Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma prática do canal Desperte o Ser. Vamos iniciar procurando um lugar tranquilo e uma posição bem confortável. Então eu peço que você respire bem profundamente. Relaxe profundamente seu corpo, acalme seu coração e entregue-se a esse momento, repetindo comigo. Eu cresço energeticamente. E amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito a minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente. e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. 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 Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. 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 Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. 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 Sinto muito. Eu sou pura intuição e consciência. Sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. 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 Eu te amo. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. 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 Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. 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 Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito. Eu sou. Eu sou muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. 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 Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Gratidão. 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 Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito ao universo. Eu lio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. 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 Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu não torno. Perdoe. Eu não dois. Me perdoe. Perdoe. Eu te amo. Perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu te amo. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Gratidão. 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 Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou. Gratidão. Gratidão. Sinto muito. Gratidão. Perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito. Me perdoe. 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 Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. E amplio a minha mente e amplio a minha percepção sobre tudo que diz respeito à minha vida e ao universo. universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Gratidão. 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 e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. 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 Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu te amo. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. 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 e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. 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 Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu te amo, gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. 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 Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. 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 Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Deus se perdoe. Eu. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. Eu te amo. Gratidão. sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. 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 à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. 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 Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Gratidão. 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 Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. 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 Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito ao universo. Eu sou a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. 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 E amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Me perdoe. Me perdoe. надero. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou pura intuição e consciência. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. 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 Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Gratidão. 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 Eu te amo. Gratidão. 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 Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu cresço energeticamente e amplio a minha percepção sobre tudo o que diz respeito à minha vida e ao universo. Eu sou pura intuição e consciência. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Sinto muito. Sinto muito. Eu sou. 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 Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Amém. 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 Amém.